O espetacular Homem-Aranha, a ameaça de Ele... Não? Não é esse não? Não é o... É Electra então, do Demolidor? Como assim não tem super-herói no vídeo? Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. E aí pessoas, eu sou Igor Reis e você está no canal 3DUS. No vídeo de hoje a gente vai apresentar... Não é de super-herói, né? Electra é um jogo de 2x4 jogadores do Lucas Machado Rodrigues, lançado pela Mipo BR. Ele é um jogo de alocação de peças, onde a gente vai estar tentando construir uma linha sequencial para energizar as cidades. Seja você em elétrica um grande magnata da energia elétrica, energia limpa. Conquiste a maior quantidade de megawatts, pontos de vitória, e seja o vencedor em elétrica. Bora ver como é que se joga? Elétrica vem com 38 peças de terreno. Uma dessas peças é a nascente, e essa deve ficar separada. Os componentes de cada jogador são 6 meeples da sua cor e duas fichinhas, uma de valor 1 megawatt e outra de 2 megawatts. Tem jogadores da cor verde, vermelha, preta e branca. Temos também 20 marcadores de curto-circuito. Esses marcadores são os únicos que não estão limitados à quantidade que vem na caixa. Você pode usar qualquer outra coisa para marcar curtos-circuitos se precisar. Um marcador de primeiro jogador, que é um conezinho azul. Não é laranja, eu não sei porquê, mas é bonitinho. 5 peças de bônus, cada uma com um desenho das construções aqui no cantinho. E, obviamente, uma linda ilustração. 4 estruturas de usinas, 11 estruturas de torres, 13 estruturas de postes, 5 subestações e 6 cidades. Por fim, mas não menos importante, um tabuleiro de pontuação. Para começar, cada jogador escolhe uma das 4 cores e vai receber todos os seus 6 meeples e os seus marcadores de megawatt. Separe a peça da nascente e coloque no centro da mesa. Pegue as demais peças e faça uma ou mais pilhas para compras. As peças de terreno ficam com o verso para cima e você vai pegar 3 delas e deixar próximo, que serão as disponíveis para os jogadores comprarem. Coloque, então, o tabuleiro de jogador próximo da área de jogo e cada jogador vai colocar um dos seus meeples na região 1 aqui, na região 0 da pontuação. Pegue 4 peças de terreno, aleatoriamente, viradinhas para baixo, e coloque nesse espaço aqui, no tabuleiro de pontuação. Esse espaço quadradinho, ele começa vazio. Pega também uma estrutura de cada tipo e coloca aqui nos espaços correspondentes. Por fim, embaralhe as 5 peças bônus e forme uma fila com elas. Faça uma reserva com as construções que restaram, também com os marcadores de curto-circuito. O jogador que mais recentemente tomou um choque, pode ser até um choque de realidade, segundo o manual, será o primeiro jogador da partida. A ordem do turno não vai mudar entre jogadores, então ele vai ser o primeiro jogador em todas as rodadas. Ele vai ficar, obviamente, com o pininho de primeiro jogador. Começando pelo primeiro jogador e seguido no sentido horário, cada jogador vai pegar uma peça da pilha e vai encaixar no terreno aqui, conforme os encaixes dos aquíferos, certo? Então, se tiver um rio, ele deve ter continuação. Se tiver um lago, ele também deve ter continuação. O que eu não posso fazer é colocar um rio ou um lago junto de uma face de terra. Aqui, terra com terra, não importa qual que é, o desenho, isso aqui sempre vai se encaixar. A gente só tem que se preocupar com os aquíferos. Eu posso, inclusive, fazer essa junção aqui, mesmo que esse rio não tenha continuidade. Se forem três jogadores, já estaria pronto o nosso mapa inicial. Você vai pegar as peças de referências e deixar próximo de todos os jogadores, para que todos possam ter acesso. Elas são iguais, certo? E aí, o primeiro jogador já pode começar a partida. Elétrica tem três ações possíveis. E a gente vai falar agora sobre cada uma delas. No seu turno, cada jogador pode fazer uma única dessas ações e nada mais. A primeira ação nada mais é do que construir um dos terrenos disponíveis desses aqui viradinhos para cima. O jogador simplesmente vai pegar uma daquelas peças lá e vai colocar em algum lugar válido. Lembrando que as regras não deixam que a gente separe os rios. Posso fazer isso aqui e posso colocar em qualquer lugar. Assim que uma dessas peças aqui é construída, a gente vai pegar qualquer outra peça que esteja virada para baixo e reposicionar ela. Logo que o jogador construiu uma peça de terreno, ele pode, se quiser, ainda colocar um dos seus marcadores de megawatts sobre aquela peça. Isso é opcional. Lembrando que você só tem dois marcadores, o de um e o de dois pontos. Detalhe importante, quando outro jogador construir uma estrutura qualquer onde tem um marcador seu de megawatts, você vai remover aquele marcador e marcar aquela quantidade de pontos imediatamente. Outra opção é o jogador construir uma estrutura na peça que acabou de colocar. Nesse exemplo, ele quer construir, então, uma usina. Só que para isso, ele vai colocar dois dos seus meeples aqui. Ele só pode fazer essa ação imediatamente quando constrói, se ele tiver os dois meeples para colocar aqui junto da peça. E só pode ser nessa peça. Se, por acaso, já tiverem acabado as peças disponíveis para construção, essa ação não pode ser realizada. A segunda ação disponível em elétrica é construir uma estrutura. A gente viu que o jogador vermelho fez isso na sua ação de colocar uma peça de terreno. Diferente dessa ação bônus que o jogador vermelho fez, o jogador preto vai fazer isso sem ter que colocar uma peça de terreno. Ele pode, simplesmente, colocar um meeple seu e a estrutura que ele quer. Nesse exemplo aqui, eu estou deixando tudo deitadinho para ficar mais fácil de visualizar. Mas não necessariamente você precisa deixar assim deitadinho. Pode deixar de pé que fica até mais bonitinho. Caso tenha um outro terreno aqui, perceba que são três adjacentes. A gente já pode colocar um marcador de curto-circuito, porque aqui não pode nada ser construído. Então, se tiver três peças adjacentes e duas tiverem uma construção, a terceira vai ter um curto-circuito. Ou seja, ela não pode receber nenhuma peça de construção, nenhuma estrutura. Você não pode também construir na peça da nascente. A nascente não recebe nenhuma peça, nenhuma construção, nenhuma estrutura, nada. Outra questão muito importante é que quando você for construir, você tem que respeitar as conexões. Ou seja, de usinas, você só pode construir, a partir delas, as torres. Das torres, elas podem estar ligadas tanto às usinas quanto às subestações. As subestações em torres e em postes, os postes entre subestações e cidades, e as cidades somente do lado de postes. Da mesma forma, se tiver acabado as estruturas, essa ação não pode ser realizada. Peças de usina só podem ser construídas ao longo de peças que tenham rios ou lagos, mesmo que eles não estejam completos. Sempre que uma cidade for construída no mapa, a gente vai pegar lá no tabuleiro e vai colocar a primeira peça bônus da trilha, daquela fila que a gente fez, aqui. A partir de agora, toda vez que alguém pontuar uma ou mais peças desse tipo, vai receber um pontinho a mais. Mesmo que seja que pontue três, quatro peças desse mesmo tipo, ele vai receber somente um pontinho a mais. Além disso, uma das ações que você pode fazer bônus, menos quando você está abandonando alguma estrutura, é pontuar. A pontuação não é no final do jogo. Não, 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 não. Ela vai ocorrer durante a partida. E como que ela funciona? Na vez do jogador vermelho, a ação dele foi construir uma estrutura. Vamos dizer que foi essa aqui, certo? E como ação bônus, ele pode fazer uma ação de pontuação. Ele pode pontuar quatro tipos de estruturas diferentes para ganhar cinco pontos, pontuar três tipos de estruturas iguais para ganhar três pontos, duas estruturas iguais para ganhar dois pontos ou duas diferentes para ganhar um pontinho. Nesse caso aqui, nas estruturas energizadas que ele possui, ele tem duas diferentes, não tem mais do que isso. Se ele tivesse uma terceira diferente, note que não tem três diferentes, então ele não conseguiria pontuar, ele teria de fazer duas diferentes. Ou seja, tendo duas estruturas diferentes, ele consegue ganhar um pontinho. Note que ele tem aqui essa estrutura que também está na peça de bônus, ou seja, ele vai ganhar mais um pontinho. Para cada estrutura que ele pontuar, ele vai remover todos os seus meeples que estejam naquela peça ali. Além disso, ele ganha um bônus para cada terreno adjacente que tenha, encostando na borda desse terreno aqui, a cor dessa estrutura. Ou seja, aqui não tem nenhum vermelhinho. Se esse aqui estivesse assim, estaria ali um vermelhinho, mas no caso aqui não encaixa, por causa do rio. Então aqui ele não ganha ponto extra. Aqui ele está pontuando a usina. Ele remove os seus meeples e também não tem nenhum terreno na volta aqui da usina, que seja da cor dela. Na vez do jogador preto, ele decide então construir aqui uma peça de terreno, colocando essa peça aqui adjacente, onde ele já tem um poste para aproveitar essa cor rosa. Como ele acabou de construir, ele pode, se ele desejar, fazer uma ação bônus de pontuação. E é o que ele vai fazer. Como ele tem três estruturas, ele poderia pontuar aqui de três. Não, porque ele precisaria ter três iguais que estejam energizadas. Certo? Então nesse caso ele pode pontuar também duas diferentes, porque ele também não tem duas iguais. Mas pontuando duas diferentes, o que ele pode pontuar? Tanto essa daqui, quanto essa daqui, quanto essa daqui. Ele pode escolher, certo? Neste caso, o jogador preto escolhe pontuar essas duas aqui. No momento que ele pontua essas duas aqui, ele vai ganhar o seu pontinho, porque ele está usando duas diferentes. Ele vai remover os seus meeples, escolhendo pontuar essa aqui do poste para liberar mais meeples. Ele não está pontuando nada da peça bônus, então ele não vai ganhar esse ponto extra. Mas, esse terreno aqui do poste, ele tem um rosinha, então ele vai ganhar um pontinho extra. E aqui, cadê? Aqui da cidade, tem um cinzinha, então ele também ganha um pontinho extra. A terceira e última ação que o jogador pode fazer no seu turno é abandonar estruturas. Ao longo do jogo, a gente vai colocando, então, várias construções, várias estruturas e vai utilizando nossos meeples para isso. E pode ser que não sobre nem um meeple ou poucos meeples na nossa reserva. Pensando que, provavelmente, um meeple não vai me ajudar a pontuar, eu posso abandonar quantas estruturas eu quiser. Por exemplo, o jogador vermelho pode remover esse daqui, já que esse poste aqui não está fazendo, não está recebendo, não está sendo energizado, porque ele não faz parte de um circuito completo. O circuito completo nada mais é do que aquele que tem todos os tipos de conexões, certo? Nesse exemplo aqui, a gente tem a usina indo até o poste, indo aqui até essa subestação, depois até esse aqui, é uma torre, na verdade, indo até o poste e depois até a cidade. Então, fazendo esse circuito completo aqui, a gente pode dizer que todas essas peças, todas essas estruturas estão energizadas. Essa aqui não completa todo o circuito, então ela não está energizada. Conforme a partida avança, também vai aumentando a nossa rede de distribuição de energia. Nesse exemplo aqui, vamos mostrar uma pontuação um pouquinho melhor dos jogadores. Digamos que vermelho já fez a sua ação principal, que não foi abandonar estruturas, e ele quer, neste momento, pontuar as suas estruturas, certo? Bom, ele quer pontuar, então, três iguais, porque ele tem aqui um, dois, três postes. Ele vai remover os meeples desses postes. Já que poste está na peça bônus, ele vai ganhar um ponto a mais, ou seja, além desses três iguais aqui, ele vai ganhar mais um, quatro. Um, dois, três, quatro. Além disso, lembra que tem os terrenos adjacentes que estão encostando, né? Aqui no rosinha tem um, dois, três terrenos adjacentes que estão encostando nele. Então, são mais três pontos. Neste aqui, são mais dois. E neste aqui, que ele acabou de pontuar, tem mais um. Então, nessa ação, o vermelho conseguiu muitos pontos. Neste mesmo exemplo, vamos fazer a pontuação do preto. O preto tem muitas estruturas diferentes, então ele vai pontuar quatro diferentes. Então, ele escolhe pontuar esse poste aqui, já que o poste é a peça da vez, essa subestação, esta cidade, e essa torre. Quatro diferentes. Por estar pontuando quatro diferentes, ele já vai fazer cinco pontos. Mais um, porque um deles é um poste. Então, seis. E aí, para cada uma das peças que ele pontuou, ele também vai ganhar o bônus de terreno. Aqui, tem dois terrenos amarelos adjacentes, então mais dois pontos. Aqui, tem dois terrenos vermelhos adjacentes, mais dois pontos. Esse poste tem três terrenos rosas adjacentes, mais três pontos. E a cidade que ele tinha aqui, não tinha nenhum terreno cinza adjacente. Então, essa foi a pontuação do preto. Para ficar visivelmente mais fácil de você comunicar, de você organizar a sua pontuação, lembre que todos os seus meeples vão estar de pezinho. Você vai escolher quais deles você vai pontuar, e você vai deitar. Depois de pontuar aquele deitadinho, aí você vai remover ele. Assim, fica mais fácil de organizar visivelmente. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar antes. Para os terrenos adjacentes, qualquer coisa tem aqui um breve guia ilustrado no manual. Mostrando aqui um terreno rosa, encostando do lado aqui do terreno do poste. Então, o que está no terreno do poste, não conta. Um dos modos de acabar o jogo é quando a pilha de compras se esgota. E o que a gente faz? A gente provavelmente ainda vai ter algumas peças para serem compradas, certo? Mas, aquelas peças viradinhas já não tem mais. A gente vai pegar essas peças que estavam aqui, ok? E a gente vai fazer uma nova pilha com essas quatro pecinhas aqui. Quando isso acontece, a gente vai pegar essas peças de estruturas aqui. E elas vão estar disponíveis para serem construídas também. Então, pode ser que em algum momento tinha acabado ali os postes, por exemplo. Agora, nessa última rodada, vai ter poste para construir também. Então, quando acaba isso aqui, a gente fez todo esse setup para a final. A gente vai terminar essa rodada e tem mais uma rodada final, certo? Então, digamos que esteja na vez do primeiro jogador. Ele vai terminar até a pessoa que está na direita dele jogar. E aí, sim, vai ter uma segunda rodada final, certo? Então, deu isso aqui, termina a rodada atual e faz mais uma rodada final. Então, vencerá o jogador que tiver mais pontos de megawatt. E, em caso de empate, aquele que tiver mais peões no tabuleiro. Quem tiver mais meeples sobrando nas suas construções. E, se ainda assim estiver empatado, eles dividem a vitória. Lembrando que não tem pontuação de final de jogo, não. É aquilo ali que você conquistou durante a partida. E essas foram as regras do Elétrica, o jogo da Meeple PR, com design nacional, que está chegando agora, disponível nas melhores lojas. Visita aí os nossos parceiros e, quem sabe, se você gostou, adquire aí para a sua coleção, porque esse aqui vale muito a pena. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus